Quem ver assim tão pacata nem imagina que a pequena cidade de Nazaré, a 35 quilômetros de Teresina, vem sendo alvo dos bandidos. O perigo está por todos os lados, mas como de costume, os comerciantes são os mais visados. Neste pequeno mercadinho que já foi assaltado várias vezes, a mudança no quadro de funcionários é constante. Tudo por causa do trauma deixado pelos ladrões. Eu sou a quarta funcionária já aqui no Caixa, o comércio já está com quatro anos, já foi assaltado quatro vezes. E os funcionários antigos não aguentaram, saíram com medo dos assaltantes que chegam, ameaçam até de matar. Já chegaram a trancar funcionários dentro do banheiro, saíram, assaltaram levando dinheiro, moto, celular. Este outro funcionário, que não quer ser identificado, diz que as grades nas portas não vêm sendo suficientes para inibir a ação dos assaltantes. E faz um desabafo corajoso. Só a grade não adianta não, mas a gente não pode ficar armado, né? Se não, se ficasse armado bem aqui, na hora que o ladrão montasse na moto, era meter bala. Alguns moradores estão deixando de sentar na porta de casa com medo de serem atacados. Ir ao comércio em certos horários também é um risco, segundo Roseana. Tem mais lugar seguro para ninguém, que a gente nem dentro de casa está seguro mais, né? Então a gente prefere evitar da forma que pode. Ficar dentro de casa, evitar não estar se expondo nas portas até tarde, conversando, que nem tínhamos acostumado. Mas no começo mesmo, quando tinha uma amiga minha que trabalhava, a gente conversava muito, toda tarde. Mas depois que assaltaram, aí a gente já acabou. Ninguém vai. Esse horário até evita de ir lá. Quem anda pelas ruas do município sente insegurança a todo instante. Seu Francisco não esconde a tristeza de morar no local. O senhor tem medo de ser assaltado na rua? É capaz demais. Tanto na rua como em casa. Tem veículo? Tem medo de roubar no seu veículo? Tem uma moto, aí eu tenho medo, né? Tem medo do cara estar deitado, é chegar e atacar, né? Aí eles pegam e levam, a gente não pode fazer nada. O jeito que tem é entregar, né? Perguntamos a esta moradora como anda o policiamento na cidade. E a resposta dela é bem clara. É péssimo. Só aparece quando tem alguma ocorrência e aparece. Aí passam uns quatro dias passando aqui na rua. Aí de repente some de novo. São exatamente três e meia da tarde e se nesse momento acontecer alguma ocorrência aqui no município de Nazária, certamente a população vai ficar sem a ajuda da polícia. Porque aqui na subdelegacia, como a gente pode ver, não há ninguém fazendo qualquer tipo de atendimento. O balcão está vazio e o portão está fechado apenas com dois cadeados. Estou trabalhando porque estou precisando muito, mas a gente acaba colocando a vida da gente também em risco. O balcão está vazio.